Vai ser essa série galera, vai ser uma série que tem o modpack do Senhor dos Anéis, eu não sei se vocês vão gostar Então caso vocês gostem e queiram, queiram, é, queiram que eu continue a série, é só botar aí nos comentários galera É, então, a série não começa basicamente no, já na dimensão do Senhor dos Anéis, entendeu A gente tá aqui na dimensão normal do Minecraft e a gente vai precisar de alguns itens pra gente, é, poder ir pra dimensão Que é primeiro, é, o Ney, o Ney é diferente, porque essa é uma versão do Minecraft muito antiga, muito, muito antiga galera Então é no G, olha só, é, eu já tava procurando esse negócio aqui, beleza Olha só como que é o Ney, é muito diferente galera Então olha só, se a gente quiser procurar um item, é só a gente botar, eu botei aqui anel porque a gente vai precisar desse gold ring Pra poder ir pro, pra dimensão Então a gente vai ter que catar bastante ouro, bastante não né, mas o suficiente pra gente conseguir ir Vou precisar de ferro, aqui tem outros itens também como Myrtle, tem bronze E essa série vai ser uma série bem grande, então caso vocês gostem não esqueçam de deixar o seu like galera Que eu vou esforçar bastante pra terminar ela E essa semana vai sair um vlog de 100 mil inscritos, então eu tenho que agradecer já a vocês por essa marca Então muito obrigada galera que vocês se inscreveram no canal e acompanham E essa semana vai sair um vlog explicando o que aconteceu com outras séries do canal E coisas do tipo Então vamos fazer aqui já uma craft table, calma Aqui, eu tenho stick já, então não preciso, eu tenho que fazer uma picareta, né, e achar uma caverna Porque eu não vou criar uma casa, pelo menos não aqui, eu acho que na outra dimensão O bom é que tem elfos galera, vocês não tem noção, tem elfos, tem ogros, tem orcs na outra dimensão Não sei se dá pra mostrar aqui pra vocês, deixa eu descer aqui Não sei se mostra os spawns, deixa eu procurar aqui, spawn Spawn, não, não mostra, não mostra É, olha aqui Tem aqui os itens diferentes que eu vou procurar também por aí E poder me equipar, mas primeiramente eu queria achar Era uma caverna Porque eu acho que seria a melhor coisa pra eu fazer no momento, entendeu Quero sair desse biome, então vamos mais pra lá Porque isso aqui é só bioma Ali tá o Billy galera, tem um Billy aqui Tem um Billy, vamos pegar o Billy Beleza, vamos fazer uma escultura pro Billy nessa série Porque vai ser muito louco Ok, a questão é a gente achar uma caverlinha Eu peguei o pior bioma do mundo Essa série ainda tá sem optifine no modpack Depois eu vou botar optifine Então não tem como dar zoom Nem nada do tipo Aqui a praia, ok Sendo que eu queria achar pelo menos uma caverninha Um problema Aqui, aqui? Aqui é a caverna? Não sei, mas tem pedra Isso é o suficiente pra mim ser feliz Eu quero um pouco de pedra pra poder fazer uma picareta E uma espada também Então cinco pedras e mais oito pra fornalha Uma, duas, três, quatro Ai que saco, é muito chato isso aí contando Eu tô em sete e oito, beleza Acho que é isso aqui Ainda bem que eu vou pegar mais duas só de precaução Eu tenho um problema com o número ímpar, galera Que eu não consigo pegar nada que tenha número ímpar Tipo, eu fico com agonia, tá ligado? Eu não consigo Eu só consigo ficar com o número pá Eu não sei se isso é só comigo Porque, né? Mas, tudo bem E, galera, eu não tô trazendo tanto facecam mais Porque eu tô meio corrida com os vídeos Então, tipo, é mais trabalhoso pra mim fazer com facecam Acabei de achar uma caverna Isso aqui é uma caverna? Vamos descer aqui pra eu descer uma caverna Acho que não é não Não, vamos subir de volta Então, olha só Eu vou tentar gravar com facecam Mas, tipo, eu não prometo nada Eu também, tipo, vou me esforçar E como vocês podem estar vendo Eu não sei se vai dar pra vocês verem Tipo, se dá pra eu dar zoom Olha só, olha lá no minimark Eu tô dando zoom, certo? Vamos tirar o zoom Eu não lembro como é que eu tiro o zoom Olha só Tem uns negócios verdes E uns vermelhos ali no canto Por quê? Significa que eu estou na caverna Tem? Brincadeira É porque, tipo, os vermelhos São bichos E os brancos Os verdes, na verdade São São animais São coisas nocivas Acho que é nociva Que se destaca, assim Eu tô fazendo aqui uma caverinha Já pra eu ficar com a caverinha Por aqui Eu não sei se tem Gamabrite, não Eu apetei o G aqui O G é pro Ney aqui Então Eu tô acostumada já com Com o Com o Ney atualizado E tal Olha só Aqui eu tenho uma tocha Vou montar uma tocha aqui Ok Eu vou explorar aqui depois Sem pressa Sem pressa, né? Porque eu quero fazer uma série legal Quero fazer uma série bacana Que vocês gostem O modpack eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Caso vocês queiram jogar Então é só baixar o modpack Eu dessa vez Eu vou deixar logo de primeira E se vocês quiserem botar o Pitchfine É só pra vocês procurarem Como é que coloca Porque eu vou botar só na minha pasta Entendeu? Então acho que fica meio complicado Pra vocês Eu não sei se eu tô falando mais devagar Eu não tenho noção É porque geralmente eu falo rápido mesmo Tipo, de costume Já eu falo rápido Então é só se vocês me falarem aí Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou estender aqui um pouquinho essa minha casa E quando eu terminar Eu volto Bom, pessoal Voltei aqui Eu já tô aqui na minha casinha Minha cabaninha Então eu já fiz aqui Eu fiz uma coisa bem simples por enquanto Porque eu não vou precisar de tanta coisa Então vamos dar um explorando um pouco na mina Pra ver se a gente acha alguma coisa Que tem um pouco de carvão Olha só Tem um pouco de carvão Eu também achei um pouco de carvão Lá dentro Quando eu tava fazendo a minha casinha Eu achei um pouco de carvão Por isso que tinha ali Dentro da fornalha Então a gente já pode pegar Um pouquinho, pouquinho, pouquinho Porque eu vou precisar Pra esquentar Ferro e ouro Eu vou precisar um pouco Pra esquentar ferro e ouro O problema é eu achar, né? Eu acho que ouro é muito difícil de achar Mas pelo menos é feito com pepita de ouro Então acho que lá pro terceiro Ou pro segundo episódio Eu acho que a gente já tá com um pouco de ouro, galera Já vai dar pra gente Continuar a nossa série Olha ali E tem uma caverna debaixo da nossa própria mina Vou pular O que aconteceu? Tá muito escuro Calma Vamos botar uma tocha aqui em cima Calma Vamos devagar Me diz que se é uma ravina Se é uma ravina Não Mas tem ferro Beleza Vamos pegar esse ferro aqui Que já dá pra gente fazer um pouco de equipamento Que eu não posso Desequipada, né? Pra Pro Pro Pera Pra dimensão Lá dos anéis Olha, calma Ainda bem que eu já decidi o nome da série Antes da Tipo De De lançar já a série em si Então acho que já foi bom Vamos pegar um pouco desse ferro Eu vou cair Bosta Nossa, essa mina é linda, galera Nossa, essa mina é muito bonita Calma Essa mina é muito bonita Eu não trouxe madeira Não dá pra fazer mais tocha Nossa, por isso que eu queria Achei lava A gente vai precisar de lava também Não é lava, né? Vamos dar uma olhada Depois Vou subir um pouco Eu vou subir ali Porque eu vou precisar De De tocha, galera Porque não tem grama bright Então é um problema na minha vida Vamos descer essa torre aqui Vamos fazer uma escadinha Ok A gente faz uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui E pronto Pronto Vamos quebrar isso aqui E já dá pra gente voltar aqui pra nossa casa Tá ficando de noite Eu vou marcar até meus pão aqui Eu fiz uma cama Como vocês puderam ter visto Mas eu também não dormi nela Então a gente vai ter que dormir nela Pra dar certo Calma Beleza Agora meus pão Vai ficar aqui Vai ficar de dia E vai ficar mais fácil Pra gente minerar um pouco Vamos Pegar um pouco de madeira Vamos fazer um pouco de tocha Acho que isso aqui de tocha Tá bom Doze Doze tochas Pronto Vou botar o carvão aqui no corvalho Beleza Não dá pra esquentar esse ferro aqui Que a gente A gente não quebra Ouro com picareta Oi, ovelha Oi, ovelha Oi, ovelha Oi, ovelha Oi, ovelha Pronto A gente não quebra ferro Pera A gente não quebra ouro Com picareta de pedra Só quebra com picareta de ferro Ou é que tipo Se eu falar devagar Eu vou acabar me confundindo No que eu realmente quero falar É estranho Mas é basicamente assim Eu acabo me confundindo Falando devagar Geralmente é o contrário Tá ligado Todo mundo se confunde coisa Eu vou tirar essa água Tô nem aí Tô nem aí Eu tenho minha Minha escadinha Escadona Vamos pegar isso aqui Ok Fazer isso aí Beleza Já tenho aqui Vou botar uma tocha Pra demarcar aqui Você vê que tem tocha Por todo canto Um detalhe Pelo menos a gente já achou Uma mina boa Acho que aqui É aquele lugar lá Que fica em cima Eita Um creeper Sai Sai Ele explodiu minha tocha Vou tirar essa daqui Vou botar ela aqui Eu não sei se eu vou pular de lá Eu queria dar zoom Mas eu não consigo dar zoom Porque daí dá pra eu ver os minérios Mas praticamente Praticamente Nossa Vou botar um gravel Porque eu não vou precisar de gravel Eu preciso de fazer um balde lava também Pegar lava Porque a gente vai precisar de lava Eu não sei se quem viu o filme Vê que ele joga o anel na lava Então A gente vai fazer a mesma coisa que o filme A gente vai precisar tacar o anel na lava Ou no fogo Mas eu prefiro lava Lava vai ficar mais temático Sabe Acho que fica mais bonito E Tem como a gente fazer alianças Com outras tribos Tribos entre aspas Tipo orcs Elfos Eu provavelmente vou fazer com o elfo Né galera Celular Coisa normal No meus vídeos É muito normal ter o celular No meus vídeos Eu falei que eu ia Tipo Ia desligar ele Mas eu acabei esquecendo É coisa da vida Sai Tapa Tapa água Vamos fazer aqui 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 Opa Aqui tem ferro O problema é a gente achar ouro Eu não sei se tem tipo Coordenado Tipo de altura Pra achar ouro Caso tenha Não esqueça de deixar nos comentários Que vai me ajudar demais Então vamos Coisar aqui Aqui Opa Sabe 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 Ok Cala Aqui tocha Desce aqui Tem bastante ferro Eu acho que eu vou precisar De bastante ferro Porém Eu prefiro ouro Eu não sei se dá pra gente jogar Um anel de ferro Não sei nem se tem um anel de ferro Vamos dar uma olhada É Ring Tem um de ferro Ah não De silver Tem outros minérios aqui também É um detalhe Entendeu Tem outros minérios Então Acho que só dá pra gente fazer o de ouro Vamos dar uma olhada de novo Que eu só vi aquele ali Ring Tem um de myrtle O único que a gente consegue fazer então É o de ouro Na verdade dá pra gente fazer dos outros Se tiver um minério nessa dimensão A não ser na outra Então acho que dá pra gente fazer Vamos Eu tenho que iluminar tudo pra vocês enxergarem É um papelinha Ok Aqui tem carvão Tem carvão Tem Tem Então pessoal Eu vou acabar a série O vídeo A série não A série não A série acabou de começar A série O vídeo por aqui Então caso vocês tenham gostado Não esquece de deixar nos comentários Que vocês gostaram da série Ou deixar o seu like Que Tipo Mandando eu continuar Porque eu acho que vai ser uma série muito legal Se vocês tipo Esquecerem aqui Bati no meu fone Esquecerem aqui um pouco do início Porque o início é um pouco parado mesmo E tipo Quando começa a série em si Fica muito bacana Então Então caso vocês queiram Não esquece de deixar aqui nos comentários Que vai me ajudar Imensamente E deixar o seu like também Né 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 Então Falou